Residencial Torres Ferraro, pela primeira vez no Shop Tour, já vai fazer muito sucesso, tenho certeza absoluta. Primeiro porque você tem o diretor da Marques Construtora, que é o Dr. Rossato, e o leite da Fernandes Mera, pra contar um pouquinho do empreendimento, do apartamento, que vai ser seu, pagando menos do que um aluguel por mês. Exato. Primeira localização. Localização é muito fácil, nós estamos na região do Butantã, próximo do Shopping Continental, Walmart, Carrefour, Parque Vila Lobos, Shopping Vila Lobos, Cidade Universitar, enfim, tudo muito próximo do empreendimento. Toda a infraestrutura que você precisa pra morar muito bem. Na parte de lazer? Na parte de lazer é completa, nós temos quiosque com churrasqueira, piscina adulto infantil, quadra gramada, dois salões de festas, sala de ginástica, tudo isso equipado, decorado, vai ser entregue, tudo pronto pra você morar. Dr. Rossato, vamos falar um pouquinho da qualidade do empreendimento, da fachada, a fachada, ela é revestida, a parte dela com cerâmica? É, revestida, a parte dela com cerâmica, nós temos aqui na sala, tá, que quis aprovar confinantes de marfim, isso não é comum. Na sala e na circulação, né? Exatamente. Quer dizer... E a Marques tem um diferencial de qualidade reconhecido pela nossa clientela. E você, na hora que vier aqui, vai poder comprovar isso e venha nesse final de semana que tem promoção, né? Promoção e festa. Promoção e festa, né? Isso. Promoção e festa. Apartamento de dois dormitórios com uma ou duas vagas a partir de quanto? A partir de R$ 68.450, você dá um sinal de R$ 2.630, e uma prestação de R$ 526, que corresponde a um aluguel. Ou até menos. Ou até menos que o aluguel. Mas tem a promoção que a gente conseguiu com o Dr. Rossato, uma negociação muito boa. Pra você, nesse final de semana, vai ser entregue um desconto sobre o valor total do apartamento de R$ 2.600 ainda. Além de ser barato, muito bom o preço, a gente vai te dar esse desconto ainda. E muita festa, né? Porque vai ter cachorro quente, vai ter pipoca, vai ter... Nesse final de semana. Cliente aqui merece tudo. Então vem pra cá de segunda a segunda, das 9h às 19h, na Rua Domingos, Mazeu 105, incorporação e construção Marques, construtora, vendas... Fernandes Mério, telefone da Fernandes. 3061-3366. Ligue já, é tua oportunidade. Residencial Torres Ferrara.